Fala pessoal, beleza? Eu tô gravando esse vídeo pra poder tá falando sobre o aplicativo Cineflix Card, tá? Eu sei que tem muita gente aí com dúvida, quer saber se esse aplicativo é confiável, se ele realmente vale a pena ou não de você tá utilizando esse aplicativo na sua TV, tá? E por isso que eu peço que você fique até o final desse curto vídeo, porque eu tenho muita informação importante que vai tá te ajudando também, te prevenindo pra você não tá caindo em um golpe, não tá perdendo o seu dinheiro, tá? Pra quem não sabe, é um aplicativo que ele promete tá te entregando ali canais, filmes e séries, só que na realidade não é tudo isso assim, acabou que eu comecei a testar o aplicativo, testei por um bom tempo, tá? E no primeiro mês eu não vi muitos problemas, não cheguei a estar utilizando tanto o aplicativo mas do segundo mês em diante eu já comecei a ver muitos problemas dele e que não eram só uma vez e pronto eram recorrentes, todos os dias eu via o mesmo tipo de problema, tá? E assim, questão de funcionabilidade do aplicativo, por exemplo, por exemplo, às vezes o canal pra eu conseguir mudar, mesmo com o controle comum da TV, travava muito, tá? Isso tem acontecido com outras pessoas também que eu cheguei a entrar em contato pra poder saber e também pela questão de variedade, porque é um aplicativo que acaba que você acha que tem uma certa variedade grande mas na realidade não é isso tudo, principalmente também tá na questão de se tem um filme que acabou de lançar no cinema você só vai conseguir ter acesso ali pelo menos um mês, dois meses depois desse aplicativo ter sido lançado, tá? Então, diferente de outros aplicativos que eu testei, você consegue ter acesso ali por um bom tempo depois e também já com a qualidade ainda de cinema, então pra mim eu não gostei muito, não gostei da qualidade e acabou que eu resolvi cancelar mesmo, não curti muito, até porque nessa questão também de ter que ficar pagando pra vendedor diretamente no WhatsApp eu não via muito, não achei muito seguro principalmente porque tem muita gente caindo em golpe, eu vou estar falando sobre isso também pra vocês, tá? E o que que eu fiz acabou que eu cancelei e um amigo me indicou um outro serviço, eu vou estar até deixando ele aqui na descrição do vídeo porque pra mim até hoje foi o que mais supriu todas as minhas necessidades principalmente por ser um aplicativo mais seguro, tá? ter uma empresa ali que tem um CNPJ, que entrega tudo da forma mais correta possível eu cheguei a pesquisar tudo antes de realmente estar adquirindo um serviço e principalmente ter um custo-benefício muito bom porque, tá? primeiro de tudo que eu pago uma vez só e eu não tenho que ficar pagando todos os meses ali mensalidade nenhuma pra mim ele já foi uma vantagem muito boa e também porque tem uma variedade muito grande e eles tem um suporte diferenciado ou seja, quando eu fui fazer a instalação, por exemplo, com um vendedor qualquer no WhatsApp eles mandam um código lá e você que se vire, tá? e já com o pessoal ali, eles me instruíram tranquilamente eles mandam um vídeo, tá? pra você estar fazendo a instalação da forma correta tudo direitinho no seu e-mail e também por você ter nota fiscal eles mandam nota fiscal, tudo garantido ou seja, pra mim foi uma segurança muito maior de eu estar utilizando um serviço ali de streaming e estar economizando bastante pra dar um preço bem abaixo da média eu tenho acesso a três telas, tá pessoal? pelo mesmo preço, tá? por isso que muito vendedor hoje em dia acaba que aplica golpe na pessoa porque a maioria dos serviços disponibiliza isso por o mesmo preço e muita gente não sabe, tá? então eu consigo ter acesso ali a três telas no computador no celular e na TV, tá? e também pela variedade muito grande de canais eu não tenho problema com questão de travamento eu não tenho problema em dias de jogos, dias de chuva a minha internet, ela não é dessas muito boas, tá? e ainda assim eu consigo estar assistindo ali filmes e séries tranquilamente, tá? porque o aplicativo ali ele fornece não sendo um IPTV e sim sendo um aplicativo P2P porque ele fornece uma linha direta já o IPTV é uma linha pra várias pessoas conseguirem ter acesso a o mesmo conteúdo então acaba que quando tem muita gente assistindo com certeza vai acabar travando o aplicativo então pra mim foi uma diferença muito boa canal de futebol não tenho problema de travamento dia de domingo, dia de quarta-feira que a gente tá assistindo mais ali o futebol canais de esporte das Olimpíadas também consegui assistir tudo tranquilamente ele grava a tela também e também pela variedade porque acaba que um filme que acabou de lançar no cinema questão ali de uma semana eu já consigo ter acesso a esse mesmo filme com uma qualidade em HD então pra mim ali já foi uma vantagem muito boa eu gostei da qualidade e do suporte que o pessoal entrega porque o pessoal tá ali pra poder tá te auxiliando por exemplo eu mesmo não sabia fazer a instalação no meu computador do aplicativo e acabou que eles mandam um vídeo te ensinando a fazer a instalação todo passo a passo da forma correta e pra mim ali já foi uma ajuda muito boa e que a maioria dos vendedores não faz isso então show de bola foi um ponto positivo e que me agradou bastante tá eu espero que esse vídeo tenha te ajudado eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra você tá e qualquer coisa pode estar comentando aí embaixo também que eu vou estar tendo o maior prazer de estar te respondendo tá bom valeu tchau